70% de posse de bola tem a seleção da Argentina GOOOOOOOL De Maria da Argentina E o Guilherme vai reclamar, o Rob Kim também reclamando ali do assistente Reclama demais o goleiro da Irlanda E a Argentina abre o placar, 0 para a Irlanda 1 para a Argentina Vamos esperar a repetição para saber o porquê de tanta reclamação do Guilherme, do Rob Kim e o de Maria Fez o gol, o lance do Romero bateu lá de trás Olha, talvez a participação do Higuaín na jogada, André Guilherme Certamente, impedidaço o Higuaín, veja só Ele ajeita a bola para o de Maria Estava impedido o Higuaín, realmente a reclamação procede, Danilo Verdade, gol irregular da seleção da Argentina O de Maria veio de trás, mas o Higuaín estava lá na chamada banheira Depois do chutão do Romero E aí E aí E aí E aí Obrigado.